Os islandeses foram do céu ao inferno em 2008. Eles vinham de um período de muita fartura, muita exuberância, com crédito fácil. Mas aí veio a crise de 2008, deflagrada pela quebra do banco americano Lehman Brothers. E os islandeses estão entre os povos que mais sofreram. Mais acostumados às sagas, eles também se recuperaram rápido. Eu conversei com alguns empresários e algumas famílias aqui na Islândia para saber como eles atravessaram esse período tão difícil de crise econômica. Em Reykjavik, que é a capital da Islândia, eu conversei com um livreiro. A livraria dele sofreu bastante na crise, como todos os negócios e toda a economia aqui na Islândia. Mas tinha um ingrediente a mais. Os islandeses já estavam indo menos às livrarias. Então, além da crise brutal pela qual passou, ele ainda enfrentou essa mudança de hábito. E o que ele fez? Gard Kartsen, ele é o dono da livraria, ele adaptou o seu negócio para o novo estilo de vida islandês. Não ia à livraria para comprar livros, mas para ver shows. Então, a livraria de Gard também tem shows. Todos os dias, depois das oito da noite, as bandas islandesas vão lá tocar. E também stand-up comedy. O que Gard descobriu é que as paredes recheadas de livros são excelentes para o acústico, que precisam as bandas e também os shows de stand-up. Dá uma olhada em como ficou a livraria do Gard. A livraria que tem um nome impronunciável. A livraria que tem um nome impronunciável. Eu também conversei com o Kjartsen, que é o empresário da área de turismo. O turismo, dois anos depois da crise, começou a bombar. E por quê? Ora, por quê? Por causa do vulcão. Sim, aquele vulcão que chamou a atenção do planeta inteiro. Pois bem, foi um fator importante para impulsionar o turismo aqui na Islândia. Dá uma olhada no que diz Kjartsen. Kjartsen, você tem negócios aqui na Islândia na área de turismo. Sim. O turismo foi muito afetado na crise de 2008? Não tanto, porque em 2010, que nem aquela erupção vulcânica, nós acreditamos que ia destruir tudo, todo o turismo. Mas o que aconteceu era o oposito. Porque, de repente, todo mundo sabia onde ficava a Islândia. E os jornalistas no CNN ligaram alguém aqui, para tentar pronunciar o nome do vulcão. Era Eyjavetlajögo. Porque é muito, muito difícil para outros que não estão pronunciando. Não. Então, o vulcão salvou o turismo da Islândia. Sim, sim. De repente, tínhamos, acho que dez vezes mais turistas aqui. Para ver o vulcão. Sim. E onde fica esse vulcão? Fica aqui perto de Ré Javik? Não, fica perto de Célia-Lansfos, em estandês, Cachoeira. Sim. Perto de Célia-Lansfos, aquela cachoeira onde podemos andar atrás da cachoeira. Sim. Fica perto aí, o glacial que está mais perto da região. Sim. E aí, quer dizer, vocês sofrem em 2008 a crise, aí em 2010 vem o vulcão e traz o mundo inteiro, olha, volta a olhar para a Islândia. Sim, é o dinheiro deles também. Sim, aí começam a vir os turistas para cá. E isso enriga a economia islandesa. Sim, acho que voltamos muito rápido. Mas, significa também que muitas famílias sofreram muito, perderam as casas e saíram do bakery para trabalhar nos outros lugares. O que é especial para a Islândia, é que 50% da população vive aqui. E aí tiveram que sair para lugares mais afastados. Isso. E como foi para essas famílias? Durante a crise, o que mudou no hábito dos islândeses? Como foi que vocês viveram? Porque foi profunda. Muitas pessoas foram trabalhar no turismo e mesmo que perderam as casas, perderam o trabalho também. Era um tempo difícil para nós. E o que você aprendeu com a crise? A luta contra a corrupção. É isso que aprendemos. Porque tenhamos partidos políticos que queriam fazer uma privatização dos bancos. Queriam vender os bancos, mas venderam aos amigos deles. Dois partidos ficavam com dois bancos, contrataram pessoas que não tinham nenhuma experiência a manet, um banco. Então, depois, tiravam todo o dinheiro dos bancos e eles falharam. Como disse o Kiartse, o turismo passou a ter uma relevância cada vez maior na vida dos irlandeses e na economia. Hoje, 10% da economia da Islândia é atrelada ao turismo. Qual foi a principal função do vulcão? O vulcão fez da Islândia, esse país de 350 mil habitantes, uma ilha no meio do Atlântico Norte, uma celebridade. O vulcão que fechou o céu da Islândia por dias acabou fazendo desse país uma celebridade, chamando a atenção e chamando a curiosidade de turistas por todo o planeta. Embora os brasileiros ainda sejam poucos aqui, mas deve crescer. Há uma caçada para a aurora boreal. Vêm muitos caçadores de aurora boreal, esse fenômeno que aparece nos céus aqui do círculo ártico, do círculo polar ártico e que chama a atenção de turistas. E por que caçada? Porque não é sempre que ela aparece. Os turistas vêm para cá e saem todas as noites caçando a aurora boreal. Eu vi uma, vale a pena, é muito bonita mesmo. Dá uma olhada na aurora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem, nas conversas com os islandeses, o que mais me chamou a atenção é, primeiro, em relação a essa resiliência e essa predisposição de enfrentar desafios. A saga faz parte da história, faz parte da vida dos islandeses. Como disse o Gard, o livreiro, é preciso fazer com que o negócio continue. E para isso tinha que se adaptar aos novos hábitos dos islandeses. E agora, você viu, a livraria é um sucesso e atrai muitos turistas também. A outra lição que fica do episódio da crise para os islandeses é em relação aos riscos da alavancagem. A alavancagem, seja nos investimentos por meio daqueles complexos instrumentos derivativos ou por um inofensivo financiamento imobiliário, pode ser um perigo e uma armadilha para a sua saúde financeira. Você tem que sempre prestar atenção na sua capacidade de pagamento, independentemente do quão fácil é tomar um crédito. Eu sou a Mara Luque, você está na Inteligência Financeira. Me siga nas redes, arroba SIGIF e aqui no portal, inteligenciafinanceira.com.br barra Mara. E aí